O assunto agora, Elivaldo Barbosa, é reforma da Previdência. Elivaldo vai trazer informações para nós sobre a reforma da Previdência no estado do Piauí. E nós vamos trazer informações sobre a reforma da Previdência no município de Teresina. Assunto que está preocupando o prefeito Firmino Filho. Ou melhor, deve preocupar o próximo prefeito. Momento solene no Jornal do Piauí, a volta de Lídia Brito. Vamos abrir aqui as cortinas para Lídia Brito, que está de volta. Grande Lídia, está de volta aqui ao Jornal do Piauí. Lídia, boa tarde para você. A reforma da Previdência no município, Lídia, vai acontecer? E quem terá a responsabilidade de tocar esse projeto? Olá, Joelson, Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Estava com saudade, Joelson. Joelson, hoje nós conversamos com o prefeito Firmino Filho com relação a essa questão da Previdência aqui no município. A gente vê a movimentação no Estado, na União, todos mostrando preocupação a essa expectativa de uma reforma no Estado. Mas, segundo o prefeito Firmino Filho, aqui em Teresina, ele vai deixar essa missão para o próximo prefeito, para o sucessor. O prefeito avalia que as medidas que foram tomadas pela equipe econômica nas últimas gestões deixou Teresina numa situação mais confortável com relação à Previdência, quando comparado a outros municípios e ao próprio Estado do Piauí. O prefeito avalia que o IPMT não registra déficit e, segundo ele, as receitas são maiores do que a despesa e, com isso, é possível manter essa situação até o final do seu mandato. Mas, segundo ele, para que isso permaneça, o próximo gestor vai ter que tomar algumas medidas. Vamos acompanhar. Nós fizemos um recadastramento, todos os servidores, estamos fazendo um novo plano atuarial. Com base disso é que nós podemos pensar em mudanças para o futuro. Agora, tudo isso tem que ser feito de forma muito tranquila, acho que essa é uma tarefa que caberá ao próximo prefeito. A gente vai fazer um debate mais aberto para ver que eventuais mudanças poderão ser feitas para que se possa garantir sempre os proventos, as rendas dos inativos da Prefeitura. Elivaldo, aqui em Teresina tem superávit, né? É verdade. Mas é melhor fazer a reforma agora sem a corda no pescoço do que fazer depois já com a água batendo no peixe. Com a bola de neve criada, né? É verdade. Aí é confusão, pressão, então é melhor fazer agora. Agora, Elivaldo, no estado do Piauí tem reforma também em andamento da Previdência. Elivaldo Barbosa, o que vai ter de peculiaridade no projeto do estado? Olá, João Alisson, já foi encaminhada hoje pela manhã pelo secretário de governo Osmar Júnior à presidência da Assembleia Legislativa a proposta de reforma da Previdência do estado, proposta pelo governo do estado. Segundo o secretário de governo, trata-se de uma necessária adequação do estado, da Constituição do estado à Constituição Federal, que foi agora recentemente votada, a PEC da Previdência, então os estados também têm que ter a sua proposta de emenda às constituições estaduais. E o governo do Piauí já encaminhou a sua para a Assembleia Legislativa. É uma PEC, proposta de emenda à Constituição do estado, e um projeto de lei. Bom, eu destacaria, João Alisson, três pontos que marcam a essência dessa proposta. Primeiro, com relação aos militares. Os militares estão fora da reforma da Previdência Estadual. Não vão ser atingidos. Nem citados, estão nem citados. Por quê? Porque no plano federal há também um movimento semelhante de definir a Previdência própria dos militares. Então, os militares do Piauí também vão aguardar os desdobramentos dessa reforma que está ocorrendo lá no Congresso Nacional, no plano federal. A outra, a faixa de isenção de contribuição, hoje estabelecida pela Constituição Federal, em o salário mínimo, o valor do salário mínimo. O governo do estado vai propor 114% do salário mínimo. Ou seja, quem ganha até um pouco mais do salário mínimo no estado, por exemplo, vai ficar fora da contribuição com relação à Previdência Estadual. Aí diminui a quantidade de contribuição. É, diminui. É, diminui um pouco. Agora, em compensação, Joelso, as regras de transição do regime atual para o novo regime, ele flexibiliza também em relação ao que já vale no plano federal. Representa a metade. Por exemplo, se no plano atual, na Constituição Federal, que estabelece que um cidadão vai se aposentar e precisa desse pedágio, digamos, de seis anos, no plano local, com a proposta do governo, esse tempo será reduzido pela metade. Três anos. Três anos. Mais ou menos. Agora, mesmo assim, com esses alívios, essas flexibilizações, a equipe econômica do governo prevê um impacto no déficit da Previdência, um impacto positivo de 200 milhões por ano. É aquela história. Tem esse impacto, essa economia. Isso significa dizer que o déficit vai sumir em cinco, seis anos? Não. Porque isso vai apenas amortecer um crescimento vegetativo do déficit da Previdência. Segundo cálculos dos técnicos do governo, o equilíbrio poderá ocorrer somente com outras medidas sendo adotadas e num prazo bem maior, lá para o ano de 2030, 2035.